Onde está o nosso? Se liga, vim, vim, vamos ver se ele vai virar Ela tá caminhando Essa é empalhada Ela tá morta, mas eu tô rindo Empalhada, hein? Ela só vai na certeza Ela fica parada Ela só vai na certeza Olha o tanque daquela de lata gorda Que lindo cara Que bem Eu não acredito no negócio Pula no barco dos caras Bota na frente Bem-vinda bonita Cara, que coisa maravilhosa Muito bem menina Valeu Você viu, ela só vai na certeza mesmo E esse bicho gosta de água Que coisa maravilhosa Pode botar na internet Ah rapaz Internet e Youtube Vai ser o vídeo mais visto Muito bem Muito bem Muito bem Que que é isso Vem lá rapaz Vem no national geográfico Caramba Que maluco rapaz Ali ali Cheguei a ficar emocionado Ricardo Tira foto Olha onde ela Ali ó Vem não, vem não 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 Que bonito cara Tira foto Muito bonito cara Obrigado, galera.